Estamos aqui em Juazeirinho, olha a chuva, hoje é dia 24 de novembro de 2018 Está chovendo aqui em Juazeirinho, choveu ontem, hoje está chovendo também Você pode ver aí, a criançada está curtindo bastante essa chuva Chuva boa que está caindo aqui na nossa cidade, Juazeirinho, no Cariri da Paraíba Sabadão aí, chuvoso, um abraço pessoal